Amigos e amigas internautas do site TV Notícias, estou aqui para falar um pouco do 5º Festival de Curtas-Metragens da Escola Estadual Angelina Jaime Tepe. O festival vai acontecer no dia 13 de setembro, sexta-feira, no Salão de Festas da Igrejinha. Vai ser um evento muito legal, tradicional. Estamos na 5ª edição do evento, vão ser apresentados 8 filmes, onde serão premiados em mais de 25 categorias, além de ser premiado o 1º, 2º e o 3º melhor filme e mais premiação em dinheiro. 8º ano A matutino, 9º ano A, 1º ano A do ensino médio, 2º ano A do ensino médio, 3º ano A do ensino médio, 6º ano A do ensino fundamental noturno e ensino médio noturno. São 8 filmes nas competições. Será um evento legal, onde levará desenvolvimento de cultura a todos os estudantes. Convido você, internauta, toda a população de Viema, do bairro Itapuã, para estar presente no 5º Festival de Curtas-Metragens da Escola Estadual Angelina Jaime Tepe, no próximo dia 13, a partir das 19h, no Salão de Festas da Igreja Nossa Senhora Aparecida.